Vamos agora falar de basquetebol já no planejamento também da seleção brasileira visando as disputas do ano que vem. Pode colocar as imagens, entre 2 e 7 de julho teremos Letônia, Filipinas, Georgia, Camarões e Monte Negro pela frente. Apenas o campeão avança para os Jogos Olímpicos e o torneio acontece em Riga, na capital da Letônia. Além da chave, como o Brasil, outros 3 pré-olímpicos disputarão 3 vagas para a Olimpíada também com um posto para cada campeão. Eles acontecem na Grécia, na Espanha, Porto Rico no mesmo período. O sorteio da FIBA levou em conta critérios de ranking e geografia. Durante o sorteio, 6 times de cada pré-olímpico são divididos em mini-grupos com 3 seleções em cada. Eles se enfrentam numa primeira fase, com os dois de cada grupo indo às semifinais e depois à decisão. Todos os duelos são em jogo único. Além do grupo do Brasil, jogam os pré-olímpicos Espanha, Lituânia, Eslovênia, Itália, Grécia, Polônia, Porto Rico, República Dominicana, Finlândia, Nova Zelândia, Geórgia, México, Líbano, Croácia, Costa do Marfim, Angola, Egito, Bahrein e Bahamas. Agora a gente vai ver a arte do grupo que o Brasil está, já avisando aí. Você está vendo o Gustavinho, também o Elinho, que são aí os coaches da seleção brasileira. No grupo A, nós temos aí Geórgia, Filipinas e Aletônia. No grupo B, Brasil, Camarões e Montenegro. Pré-olímpico masculino de basquete, jogos de 2 a 7 de julho de 2024. Expectativa muito boa também para o basquetebol brasileiro.